Música Amigos, hoje a estrela do assado se chama capa de filé. A capa de filé ela vem da bisteca ou chuleta, depende do lugar do país. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito ossos de costela. Toda essa camada de gordura que tem em cima da bisteca. Bom, a capa de filé é essa parte aqui ó, já está na minha mão. Ó, aqui ó. Então eu vou contar, ó aqui pessoal ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fica cinco ossos, entre o quinto e o sexto, onde eu vou retirar ela, tá? Então volta pra cá e vou dar um corte grande ó, até o final. Assim mesmo, tá? Então, só que esse corte grande ó, eu vou cortando só a parte de cima. Eu não alongo a faca na bisteca porque eu não quero estragar o que tem embaixo. Vou mostrar assim pra vocês, que ela começa a abrir aqui ó. Ó, e você vai indo com a faca ó, pode ir bem devagarinho, não precisa apressar porque ela vai sair de qualquer jeito. E vou aqui por baixo marcando ó. Então vai puxando, porque depois nós temos uma preparação pra fazer. Então, vai puxando ó. Vai tirando a peça, sai bem fácil. Eu estou muito devagarinho com a faca ó, sem fazer força com a faca. Ela vai saindo ó. E depois de sair toda, que é muito fácil. Vocês estão vendo como é fácil. Depois desse... ó, já saiu. Como é que eu sei que a capa de filé tem qualidade? Como é que eu sei? Cheia de graxa, no lado externo. E no lado interno, tenho que fazer a preparação. Ou seja, a toalete. Então vamos retirar essa peça grande aqui da mesa, a bisteca grande. E fazer a toalete na capa de filé. Então nesse lado, tapadinha de graxa. Toda a gordurinha aparecendo. E no outro, onde eu vou fazer a toalete, tirar as pelezinhas indesejadas. As películas e até o nervinho. Ó, eu quero tirar isso aqui ó. Essa pelanquinha ó. Ó. Ela vai longe. Então, vai retirando toda ela. Se tiver uma boa faca, estica ela ó. E tira toda a pelanquinha. Ó, imagine isso aqui meus amigos. Imagine depois no assado. Olha só. Tem que tirar fora. Tira todas as pelezinhas. O que for mais gordurinha, deixa. E agora vamos passar para esse outro lado aqui ó. Esse outro lado aqui ó. Onde o nervinho ele é mais grossinho ó. Então de novo vou passar a faca. E vou tentar ó, puxar. Ó, puxar com a mão. Se eu liberar esse cantinho aqui. Eu acredito que já saia. Só puxar ó. Ó. Tá? E esse corte aqui meus amigos. A capa de filé. Que no Mato Grosso do Sul. Pegando um pouquinho mais da paleta aqui. Eu aprendi lá pessoal. Tem um nome de Surtum. Tá? Um ótimo corte. Para um ótimo assado. Então tirei as pelezinhas que estavam sobrando. E agora eu fico praticamente com duas partes ó. Uma parte aqui na mesa que é a mais grossa. E a outra parte que é a mais fina. Tira a pontinha aqui ó. Para aparecer a gordurinha. Porque nós vamos fazer uma coisa muito legal nela tá. Se eu colocar ela fininha assim. Aqui na grelha de parrija. Tá? Ela vai assar muito fácil. Eu quero dar um pouquinho de diferença nela tá. Tante. Eu vou querer pegar a capa de filé. E fazer isso daqui ó. Ó. Eu vou cortar. Eu vou enrolar ela. Como se fosse um caracol. Ela vai ficar como se fosse um caracol. Então agora aqui ó. Eu vou apertar. Porém eu vou virar ela para mim. E aí. Ó. O palito vem. Poderia amarrar também né. Mas a intenção hoje é. Simplesmente fazer. Diferente né gente. A gente tem que ser. A gente tem que fazer as coisas. Um pouquinho diferente. Depois de colocado. Os palitos. E eu não quero assar esse corte. Na churrasqueira de espeto. Quero assar aqui na parrija. Então a primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser. Cortar ó. Daqui no meio. Para ele já dar. Aquela. Estética. Que eu venho falando em todas as. As aulas e cursos que eu dou. E principalmente. Vídeos aí para os canais do YouTube. E outros canais. Alinha. Com um pedacinho. Depois vai dar um ótimo blend de hambúrguer. E aí ó. Olha o que eu tenho agora meus amigos. Neste corte que em muitos açougues. Ele não é considerado. Uma carne tipo primeira. Ele é considerado com. Ou seja carne de valor. Carne de não valor agregado. Olha. Que. Sucesso essa carne. A capa de filé. Pronta para agrega. Brasa nota 10. Agora aquela colocadinha de sal. Sempre uso sal. Moído. Ou seja. O sal parrilheiro. Tá lindo isso aqui né gente. Meu Deus do céu. Cortes. E assados. Do jeito que você nunca viu. Em muitos lugares. A capa de filé. É dada como. Corte de segunda. Não dá para acreditar né. Mas também ela tem que ter uma maravilhosa qualidade. Que é toda. A terminação em gordura. Que dá esse ponto aí. Fenomenal. Vamos ver aqui a temperatura do fogo. Vamos contar junto. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só queimar a mão. Bem aqui ó. Daqui para cá. Então onde é que eu vou botar a carne? Lá. Quando a gente mexe na grelha. A gente de fuligem ali ó. Então. Sempre aquela gordurinha esperta. O assado. Vai para o fogo. Nunca esquecendo da estética do corte. E também a estética da grelha. A estética do corte na grelha. E uma capa de filé dessa né. Tem que ser. Bem assada né. Bem trabalhada. O pecoaísa teve um. Grande trabalho para chegar até ali. Não vamos estragar o trabalho dele em alguns minutos né. Então. Foi bem cortada. Está espetadinha agora. Segura aí que já já. Eu vou falar quanto tempo ficou pronto. Que vai dar. Um grande assado. A capa de filé. Na grelha de parrinha. Olha como está. Uh. Está queimando. Olha como está ficando. Dois. Dois pedaços da capa de filé. Então pessoal. Passado exatamente seis minutos. O que que eu fiz? Eu trouxe as mais grossas que estavam lá em cima. Para baixo. Que aqui o fogo é mais tranquilo. Ou a caloria é mais tranquila. E peguei as duas que estavam aqui embaixo. E joguei lá para cima. Olha o que está ficando. Essa capa de filé. Porém. Assou. De um lado. E do outro. As extremidades estão bem cruas. Agora eu vou voltar para o fogo. E vou colocá-las assim. Assando desse lado. E depois. O outro lado. Todas juntas e incluídas. Tá. Este corte aqui na capa de filé. Assim com o palito. Em forma de caracol. Foi um corte que eu lancei. Em 2009. Na vitrine da carne gaúcha. Na Expo Inter. E já com muitos seguidores. Desse corte no Brasil inteiro. Mas vocês vão ver agora. Como ele vai ficar. Depois de pronto. Vai ficar. Top demais. Então agora. Vou arrumar o fogo de novo. Para assar mais esses dois lados. E está pronto. Tudo pronto agora. De cutelo. De ladinho assim. Vamos ver de novo pessoal. Quanto tempo vai ficar. Que aqui está. Está suado aqui. Aqui. Agora falta assar. Só o lado que está aqui. Atrás de vocês. Aliás. De frente para mim. De novo. Vou puxar mais um pouquinho de brasa. Aqui para rir já é assim. Acabou o fogo. Puxa o fogo. Vamos pegar em dois. Para poder casar eles. Na brasa. Meus amigos. Passaram dezoito minutos. Eu espero que mais seis. Complete. E aí praticamente. Eu assei seis minutos de cada lado. Com vinte e quatro minutos. Está pronto para servir. Esta belezura. E vocês vão ver. O que é então. Esse corte chamado. Capa de filé. Vamos ver como é que ficou gente. Vamos ver como é que ficou. Essa maravilha de capa de filé. Olha aqui meus amigos. Olha aqui que loucura. Não esqueçam que esse corte. Assim como alguns outros. Ficam mais claros. Mais brancos. Depois de assado. Como a capa de filé. Aqui. Nesse canal. Marcelo Bolinha Carnes. Você vai ver. Cortes e assados. Do jeito. Que você. Nunca viu. Tchau. 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 Tchau.